E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de Clash Royale E bom galera, como vocês pediram, estamos aqui trazendo mais um vídeo Se vocês querem que essa série continue, deixa o seu dedão aí na... Deixa o seu dedão no vídeo, tá? Não, deixa o seu like no vídeo E bom galera, meu, eu vou fazer uma coisa diferente hoje Eu acabei de jogar uma partida muito fenomenal e eu vou comentar Aí eu quero saber qual vocês preferem, vocês preferem uma partida comentada? Tipo assim ou uma partida ao vivo? Bom galera, calma, vamos pausar aqui O que eu tentei fazer nessa partida? Eu tentei fazer um jeito bem ofensivo Vocês perceberam aí que eu já joguei o príncipe e já joguei a flecha Porque vai que o cara atacava algum exército de esqueleto Tanto que se você ver no baralho dele ele não tinha agora Mas vamos lá, eu ataquei e ele jogou os bárbaros Os bárbaros acabaram com o meu príncipe Sendo assim eu pensei, não, calma, calma Felipe Calma, você consegue E eu ataquei do outro lado o meu barril de goblin Ele atacou a flecha lá e já destruiu Enquanto do lado esquerdo eu joguei meus goblins ali pra defender E meu, eu vou avançar aqui, eu vou avançar aqui Vocês vão perceber a loucura que eu fiz galera Eu comecei a atacar fortemente Comecei a atacar fortemente porque Pra quem não sabe O meu deck ele é mais baseado no contra-ataque Do que no ataque E eu decidi usar ele pro ataque Mas calma, vocês vão perceber Ele começou a socar aquela torre Aí derrubou a torre e eu falei não Acabou, acabou a partida A torre acabou Eu comecei a mandar emoji de bravo pra ele Que você tem que começar a jogar psicológico Aí eu comecei a jogar psicológico Ele pensou que tava ganhando Que tava no bem bão Comecei a atacar ali o exército dele Ataquei uns goblins ali atrás E ele atacou a flecha Ele tá com essa flecha aí Ele tá gostando dessa flecha Ele pensou que eu consegui pegar o meu meio Mas não, taquei meu exército Comecei a atacar Taquei o runner ali, o corredor Comecei a bater na torre dele Eu falei opa Olha a vida da torre Tá indo, tá indo E ele atacou Ele atacou o centro Ele tava indo focar o meu centro da vila E eu comecei a atacar lá o meio E eu, pumba Nesse momento Nesse momento Pensa comigo Nesse momento eu pensei É agora, Fê Batista É agora ou nunca Você derrubou a torre da esquerda dele É a sua chance De ir lá E acabar com essa jabiraca E vamos lá Eu comecei a atacar Comecei a atacar Ele começou a atacar também Comecei a defender com o meu exército E comecei a atacar a torre da direita dele Aí galera Olha o momento Olha o momento Olha o momento Faltando 15 segundos Eu derrubei A torre da direita dele O cara deve ter ficado bravo Porque ele começou A atacar Tudo na minha base Ele começou a atacar tudo Foi exército Foi servo E eu fui lá E eu comecei a bater E eu fui E ganhei Muito obrigado Era isso Eu queria falar sobre essa partida Que foi uma partida Meu, muito Muito histórica pra mim Foi uma partida muito bonita E vamos lá Vamos jogar mais uma partida Muito obrigado Se vocês gostam do meu estilo Comentado Deixem aí Ou se vocês preferem ao vivo Assim em cores Vamos lá Beleza O que eu vou fazer Eu não sei porque eu não gosto desse momento Parece né Aquele momento de tensão Vou jogar aqui um Goblin Lanceiro Aqui do lado Só pra dar aquela segurada Beleza Vamos ver O cara atacou Ótimo Ele atacou o que eu odeio Que é Tesla galera Esse negócio aqui É um capiroto É um capiroto Beleza Eu não tenho muito pra defender Então eu vou ter que jogar O exército de esqueleto aqui Infelizmente eu não tenho como defender ele Agora eu tenho Mas tudo bem O mago aqui do lado Eu vou atacar com os meus bárbaros Que vai acabar com eles Em um hit Assim ó Pronto Beleza Enquanto isso eu ataco esse runner aqui no meio Pra acabar com a Tesla Beleza Vai 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 Boa 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 Enquanto isso os meus guerreiros ali na esquerda Estão atacando a torre fortemente Consegui dar um daninho O meu runner também conseguiu dar um daninho ali Opa Ele atacou um outro runner ali Eu não tenho muito o que defender de terrestre Então eu vou atacar o meu bebê dragão aqui Pra dar aquele daninho no runner Beleza É esse runner O corredor vai conseguir dar um bom dano na nossa torre ali Amigo Você quer Você quer acabar Né Calma né amigo Calma Vou atacar um barril de goble ali Eu não ataquei no lugar certo Eu teria que ter atacado no meinho Mas até que foi um bom lugar Porque naquele lugar a Tesla não pega Ótimo Beleza A gente conseguiu deixar a torre da direita dele com 314 de vida Isso é bom É a nossa vantagem A torre da esquerda dele tá com 1300 de vida Isso também é muito bom Vamos forçar Eu vou forçar Ataco aqui Já ataco isso daqui aqui também Porque eu tenho certeza que ele vai atacar alguma coisa Ai Quase 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 Beleza Ótimo Pelo menos a gente não entrou no alcance da Tesla Que perfeito Ele jogou o mago O mago galera É um dos bichos que eu mais odeio Beleza Ótimo Beleza O bom do mago é que Alguma coisinha assim Dá pra Dá pra bater nele Ótimo Beleza O runner dele ali Pegou Ataca aqui uns guerreirinhos ali Só pra né Chablar nele Beleza Eu não sei o que eu faço Se eu ataco Tá Eu vou atacar ali Beleza O meu barril de goblins vai atacar Vai derrubar aquela torre Ótimo Vai 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 Se não vai eu derrubo Se não vai eu derrubo 3, 2, 1 Derrubou Beleza Perfeito Ele pensou que eu não ia conseguir Beleza Ataca um bebê dragão ali Pra acabar com aquelas tropas De guerreiros Enquanto isso O meu príncipe Faz o trabalho ali na torre da esquerda Eu vou conseguir derrubar Eu vou conseguir derrubar Ótimo galera Ótimo 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 Só derruba essa torre Porque isso vai ser o nosso ponto a favor galera Que é isso daqui ó Tá Ele atacou o runner ali Beleza Calma 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 Não Runner Você não vai pegar Você não vai destruir o corredor Você não vai destruir o corredor Eu vou proteger Pode Ai Filha da mãe Filha da mãe Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Você quer atacar? Você quer atracar? Agora a gente vai ter que atacar o centro amigo Agora a gente vai ter que atacar o centro E você sabe que aqui Eu que sou o poderoso Eu que vou conseguir derrubar Esse centro aí Esse centro merreca aí De você Esse centro merreca aí Eu que vou derrubar Beleza Tamo conseguindo derrubar aqui o centro Galera Tamo conseguindo derrubar o centro Ótimo Não 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 Tá Deixamos com 300 de vida Espera Espera O exército Vim pra cá Enquanto isso A gente armazena um pouquinho De experiência Ataca aqui Começa a defender Começa a defender Ótimo Beleza Ai ai Não 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 Ele congelou Ele congelou Ele congelou Beleza Ataca ali a nossa A nossa armadilha especial Ataca aqui também Vamos 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 Tem que dar tempo Tem que dar tempo Não Faltou muito pouco Galera Não Faltou muito pouco Era uma Era uma estratégia arriscada Tudo bem Mas A gente perdeu por pouco Galera Foi por muito pouco Eu pensei que eu consegui segurar Aquela torre ali Mas vamos aqui pra próxima partida Vamos lá Eu tenho umas cartas boas Aqui pra começar Eita Que loucura meu amigo Que loucura meu amigo Como assim Como assim você quer começar Nessa loucura aqui Chamada loucura Tudo bem Gastei flecha à toa Não faz mal Uma vez na vida Tudo bem Ótimo Bom que o bebê dragão Vai dar um daninho ali Enquanto eu jogo um runner Aqui do lado Ele atacou uma horda de servos Ali Beleza Ele deve ter acabado Ele deve ter gastado O máximo de elixir dele Só que eu preciso tomar cuidado Com essa horda de servos Porque elas Elas grandes assim Dão um bom dano E vão Vão levar minha torre Nem vale a pena Tudo bem Eu preciso tomar cuidado Que na horda de servos Dá um grande dano Na torre Beleza Enquanto isso A gente faz isso daqui É uma loucura É uma loucura Mas eu gosto de loucuras Beleza Eu pensei que meu príncipe Ia atacar a torre Mas ele decidiu Atacar O corredor Tudo bem Não vou Não vou reclamar Ótimo Ótimo Beleza Enquanto isso A gente ataca aqui Uns bárbaros Aqui do lado Pra dar aquele suporte Pro príncipe Enquanto o príncipe Chega lá Tudo bem Tudo bem Tudo bem Não faz parte Não faz mal A gente vai conseguir Dar um daninho Na torre Tudo bem Um dos nossos bárbaros Encostou na torre Ótimo Ótimo Vamos aguardar Vamos aguardar O que ele quer fazer Amigo O que você quer fazer Vamos lá Me conta Me conta Eu vou atacar um negocinho aqui Vou atacar um príncipe aqui Só pra ele pensar Que eu vou atacar lá Ótimo Eu ataco aqui um bebê dragão Porque eu sabia que ele ia atacar uma horda de servos Só que essa horda de servos Não vai ser o páreo bastante Beleza Ótimo 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 Perfeito A gente ataca um príncipe aqui Beleza A gente limpou totalmente aquela área Vamos, 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 vamos Vamos dar um dash especial Vai, 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 vai Boa Derrubamos Ótimo, galera Ótimo, ótimo, ótimo A gente ainda vai conseguir dar um daninho ainda Ou não É que eu pensei que ele ia atacar ali o da esquerda Beleza Um minuto pra acabar o tempo Vamos lá, vamos lá, vamos lá É a nossa chance Ele atacou um runner ali Ataca ali Ataca o goblin ali na nossa esquerda Vamos lá A nossa chance é derrubar aquela torre, galera A nossa chance é derrubar aquela torre Vamos, 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 vamos Você percebeu? A gente deu mais dano do que ele deu na nossa torre Beleza Só vem, só vem, só vem, só vem, só vem, só vem Beleza, beleza, beleza Calma, 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 Fibatista Calma, Fibatista Qualquer movimento brusco Pode dar ruim pra gente E não vai dar ruim, não vai dar ruim Ataca ali o exército Rápido, rápido, rápido Não deixa ele passar, não deixa ele passar Não deixa ele passar Ótimo, beleza Boa, 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 boa 20 segundos Ataquei ali Porque eu sabia que ele ia dar um super ataque Puts Deu, deu certo, deu certo Só defende, Fibatista Só defende Ataca aqui Vai, vai, vai 10 9 8 7 Beleza, tá dando certo 5 4 Não Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Não faz mal, não faz mal Não faz mal Eu pensei que ia fazer muito mal Mas na verdade eu percebi que o top Que o centro dele já tinha sido Né, pra vala E isso é um GG Galera, GG Foi uma boa partida Eu pensei que eu ia ganhar de De 2 a 1 Mas, né, 3 a 2 Mas beleza, galera Essa partida foi muito boa Muito boa Uma coisa que eu percebi agora, galera Com esse alto nível de troféu É que você Você ganha uma Você ganha 20 troféus Você perde Você perde 30 troféus É bem complicado Mas até que eu tô Num embalo, assim De vitórias Bom Ó, você pode perceber Empate, empate, empate Vitória, vitória, vitória Derrota, derrota, derrota Tá bem padrão, ó Derrota, vitória, vitória Derrota, derrota Derrota, vitória, 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 vitória Empate, empate, empate Derrota, vitória, derrota Derrota, vitória, vitória Empate, vitória, derrota Vitória Eu tô Eu tô Meu KD tá 1, sabe Eu perco uma Perco outra Aí eu ganho duas seguidas Aí eu empate Ganho, perco Tá uma loucura Mas, galera Eu vou ensinar o vídeo por aqui Se vocês quiserem mais Clash Royale Deixa o seu like, seu favorito E até o próximo vídeo Fui